O raio atômico é a distância do núcleo até o último elétron. Na prática, é isso. Onde é do núcleo, é o último elétron, é o raio dessa esfera, que é o átomo. Acontece que a gente nunca sabe onde está passando o último elétron. Porque o conceito de orbital é um conceito de probabilidade. Então, para medir essa distância do núcleo até o último elétron, a gente usa de um artifício, que é pegar o material no estado sólido. O material no estado sólido, os átomos estão o mais próximo possível. E é possível, então, em laboratórios bastante sofisticados, bastante sofisticados, medir a distância. de um núcleo até o outro. Medir essa distância de núcleos vizinhos. E a metade dessa distância seria o raio do átomo. Essa distância seria o diâmetro do átomo. Metade da distância seria o raio. Então, tecnicamente, o raio é a metade da distância entre dois núcleos vizinhos de átomos, em estado sólido, claro. Estado sólido por quê? O mais próximo possível do outro. Para a gente perceber como é que varia a propriedade da tabela periódica, nós vamos fazer isso aí com o raio do átomo, vamos fazer com as próximas que vão seguir aí na sequência, as próximas quatro que vão seguir na sequência, nós vamos pegar elementos que estão na mesma coluna para avaliar como que a propriedade cresce naquela coluna, e vamos pegar elementos que estão no mesmo período para avaliar como que a propriedade varia no período. Então, eu escolhi esses três aqui, que estão relativamente distantes, e aí você tem uma visão melhor do que está acontecendo. Se você escolher elementos muito próximos, pode atrapalhar seu raciocínio. Então, eu peguei o lítio, está lá na primeira coluna, o flúor que está lá na penúltima, eles estão no mesmo período, o lítio está exatamente aqui, o lítio está exatamente aqui na tabela periódica, e o flúor está exatamente aqui na tabela periódica. E peguei o potássio, que está duas casas abaixo do lítio, você tem o lítio, o sódio e o potássio. Poderia ter pego o frâncio, que está aqui embaixo, sem problema, certo? Ou até mesmo o sódio. Então, eu peguei esses três, por quê? Porque eu vou ter dois que estão na mesma coluna, vou ter dois que estão no mesmo período, e vou fazer a comparação. Na coluna, a comparação é muito fácil. Você olha o lítio, é um elemento que está no segundo período da tabela periódica, segundo período da tabela periódica, e significa que tem dois níveis de energia ocupados por elétrons. O lítio tem dois níveis ocupados por elétrons. Já o potássio está no quarto período da tabela periódica. O potássio, então, tem quatro níveis ocupados por elétrons. Então, não resta dúvida que o átomo de potássio tem um raio maior que o átomo de lítio, não tem dúvida. Então, na mesma coluna, qualquer coluna que você pegar, na mesma coluna, quem estiver embaixo é maior, porque tem mais níveis. Então, por isso, essa setinha no diagrama aqui, por isso, essa setinha é para baixo. Quem está embaixo tem maior raio, é átomo maior. Agora, quando eu pego... Então, vamos mudar aqui a representação. Vamos colocar aqui o... O átomo de potássio aqui grandão ajuda, não é, gente? Certo? Você lembra? O átomo de potássio aqui maior que o do lítio. Agora, quando a gente pega elementos que estão no mesmo período, o lítio está no segundo período, a flua está no segundo período, então, quer dizer que os dois têm dois níveis, os dois têm dois níveis, a tendência é a gente imaginar que eles são de mesmo tamanho. Ah, os dois têm dois níveis e são de mesmo tamanho. Não, são não. Aí, a outra ideia que vem na cabeça fala assim, ó, o lítio é número átomo três, flúor número átomo nove, então, o flúor não é maior. E três vezes maior ainda, um é três, o outro é nove, né? Também não. Também é um raciocínio errado, tá? Porque o tamanho do átomo depende mais da eletrosfera do que do núcleo. Então, o fato de ter nove prótons do núcleo, ou três prótons do núcleo, não é o que vai determinar diretamente, assim, de forma tão simples, o tamanho do átomo. O problema são as influências sobre a eletrosfera. Então, você tem que imaginar o seguinte, tá? Nos dois casos, você tem aqui dois níveis. No lítio, você tem três prótons, três prótons positivos, puxando esses elétrons, os níveis, para perto dele. Três prótons puxando os elétrons para perto dele. Tá? Então, são três prótons puxando dois níveis para perto dele. Enquanto que no flúor, você tem nove prótons, puxando dois níveis. Nove prótons puxando dois níveis. Então, a atração que o núcleo faz sobre a eletrosfera no flúor é muito maior. São nove prótons puxando esses dois níveis. Então, esses níveis vão se aproximar mais do núcleo. Por isso que eu coloquei essa setinha vermelha aqui, maior. O núcleo do flúor puxa esses níveis mais para perto. do núcleo. Do que o núcleo do lítio, que só tem três prótons. Então, o flúor fica menor do que o lítio. Então, se a gente for pegar aqui na representação, vamos diminuir aqui o tamanho do flúor. Tá? O flúor fica menor do que o lítio. Também ficou um pititinho demais, né? Tá piorando? Tá deixando assim. Então, você tem na coluna o raio crescendo para baixo, no período o raio crescendo para a esquerda. Tá? No período o raio cresce para a esquerda. Então, o maior átomo que você vai ter na tabela periódica é o frâncio, né? Que está aqui embaixo à esquerda. Vai ser o átomo de maior raio. Tá? Gente, toma muito cuidado, tá? Em prova. Toma muito cuidado em prova. Porque, às vezes, eles fazem as maldades de raio, diâmetro. Tá? E acaba te enrolando aí na conversa. Certo? O cara vai e pergunta como é que o diâmetro do átomo varia na tabela periódica? Igual o raio. Igual o raio. Diâmetro é o dobro do raio. Então, o diâmetro varia da mesma maneira que o raio. Se o raio aumentou, o diâmetro aumenta também. Certo? Então, às vezes, você tenta fazer umas pegadinhas com isso aí. Você toma cuidado. Tá? Senão, você engolida aí. Certo? É coisa manejada. É isso. Tá? Bom, aqui nós temos uma representação, né? Onde as bolinhas estão desenhadas aí com raio proporcional ao raio real de cada átomo. Gente, o átomo é muito pequeno. O átomo é muito pequeno. Então, o raio do átomo, ele está na casa, certo? Dos 10 a menos 10 metros. 10 a menos 10 metros. Tá? 10 a menos 10, 10 a menos 11. Certo? 10 a menos 10 é o angstrom. É uma unidade de medida. 10 a menos 10 metros é o angstrom. Certo? Então, aqui, ele colocou uma outra unidade, que é o picômetro, tá? O picômetro é 10 a menos 12 do metro. Então, você tem o metro, né? Você tem o milímetro, que é 10 a menos 3 do metro. Você tem o micrômetro, né? Que é 10 a menos 6 do metro. Você tem o nanômetro, que é 10 a menos 9, tá? E você tem o picômetro, que é 10 a menos 12 do metro. Então, esses numerozinhos aí são os raios em picômetros, tá? São os raios em picômetros. Então, você vê que o menor raio, né? É o hélio, né? Por quê? Porque eu falei com você, o raio cresce para a esquerda, né? E para baixo. Então, o maior raio vai ser do frâncio. Como é que não foi representado o período do frâncio, né? Que é o sétimo período, aqui representou só até o sexto período. Então, aqui tá o sésio, né? É o sésio, raio quase 300 picômetros, né? 0,3 nanômetro. Enquanto que na extremidade oposta, tá o hélio, com raio de apenas 31 picômetros. Você conhece o valor? Claro que não, né? Óbvio que não. Só estou mostrando para você essa representação. Mostrando que o raio cresce nessa diagonal, né? Ele cresce nessa diagonal. É como se você estivesse somando aqueles vetores lá, tá? Gente, normalmente, quando eles te dão questões de prova, tá? Eles pegam átomos que estão próximos. e normalmente eles pedem para comparar átomos que estão no mesmo período, lítio e carbono, por exemplo, tá? E átomos que estão na mesma coluna, nitrogênio e arsênio, por exemplo. Ou, então, átomos que estão nessa diagonal, certo? Nessa diagonal, que é a direção de crescimento, né? do raio para baixo, para a esquerda, tá? Eles não vão pedir para você comparar átomos que estão nessa diagonal aqui, ó. Estou louco, Zé. Tá? Vai ficar muito complicado. Olha aqui, você pegar aqui, ó, o alumínio, o selênio, o xenônio, está vendo? O raio desde 118, 103, 108, não dá, tá? Nessa diagonal, eles não vão perguntar para você. Então, não se preocupe, tá? Ou eles vão pegar dois átomos que estão no mesmo período, aí, o átomo da esquerda é maior, ou vão pegar dois átomos que estão na mesma coluna, o átomo que está mais embaixo é maior, ou então vão pegar dois átomos que estão nessa diagonal, né? O mais embaixo, o mais esquerdo é maior, né? Então, não fica também, tá? Achando que o cara vai fazer só maldade, não precisa, tá? E já é complicado por si só. Aqui um gráfico mostrando os valores de Hayatran, certo? Gente, atenção, esse gráfico aí, você acha na internet. O cara que elabora a prova também. Então, o sujeito vai elaborar a questão de prova, fala assim, olha, eu quero fazer uma questão sobre tabela periódica, eu quero fazer uma questão sobre Hayatran. Ele vai lá no Google, coloca lá tabela periódica, Hayatran, gráfico, imagens. Então, olha o gráfico aí. tá facinho dele fazer a questão. Então, no caso aqui, como esse gráfico tá colorido, imagina o seguinte, imagina não, é o real aqui. O preto, as duas bolinhas pretas aqui, essas duas bolinhas pretas, são os dois primeiros elementos da tabela periódica, o hidrogênio e o Hélio. O hidrogênio está à esquerda, então ele é maior do que o Hélio. Olha lá, o hidrogênio raio 53, Hélio raio 31. Certo? O hidrogênio é maior que o Hélio, caiu de 53 para 31. Aí você passa para o Lídio, já foi para 167. Olha aqui, 53, 31, aí já foi para 167. então o segundo período está em amarelo. Primeiro período está em preto, segundo período está em amarelo. Lídio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, churro, neônio, segundo período. Então eu estou caminhando para a direita, né? Na hora que eu estou lendo a tabela periódica aqui, na hora que eu estou lendo a tabela periódica, eu estou caminhando para a direita. Lídio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, o raio vai diminuindo. Certo? Aí eu comecei no lídio, 160 e tanto, fui diminuindo. Passe para o período de baixo, sódio, 190, maior que o lídio, 190, aí vai diminuindo, 145, 118, tá vendo? Foi para 190, 145, 118, aí passa para o período de baixo, potássio, 243, foi lá para cima, aí vai diminuindo. Passe o período de baixo, rubídeo, 265, aí vai diminuindo. Passe o período de baixo, césio, 298, aí vai diminuindo. Certo? Então, isso é a periodicidade. Estava alto, diminuiu, subiu, diminuiu, subiu, diminuiu, subiu, diminuiu, subiu, diminuiu, subiu, diminuiu. Essa tendência, tá? Que é o que caracteriza a propriedade como sendo uma propriedade periódica, né? Aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Normalmente, quando se muda de período, na maioria das vezes, tá? Beleza? Gente, aí você tá mostrando esse gráfico aí e o aluno tá preocupado com esses dois aqui, ó. Eu tô falando assim, não, isso é exceção, dois elementos fora da curva, preocupa com eles não, tá? Tem aluno que desvia o foco muito facilmente, certo? Pega a tendência geral, já. Diminuiu, aumentou, diminuiu, aumentou, diminuiu, aumentou. Ah, isso aqui, então, o que será que aconteceu com isso aqui? Não se preocupa não, é um caso especial deles, não se preocupa, não se preocupa, tá? Tem aluno que distrai, Que desvia a atenção dessas coisas, não se preocupa não. Às vezes, até medição deles, que é complicada de ser feita, tá? O pessoal não tem muita certeza dos valores, não se preocupa. Então, o raiatônico é isso aí, né? O raiatônico cresce na tabela periódica, para a esquerda, para baixo. Eletronegatividade, eletronegatividade, conceito de eletronegatividade, tendência do átomo ganhar elétrico e ficar negativo. Tendência do átomo ganhar elétrico e ficar negativo. Então, nós já vamos tirar desse raciocínio os gases novos, fora desse raciocínio. Tá? O gás novo não tem tendência de ganhar nem de perder. O gás novo já tem estabilidade, não ganha nem perde. Então, vamos pegar de novo os mesmos elementos. Tem que ser essa? Não, escolher outro. Eu vou manter os mesmos aqui, até com a coerência, né? Então, você fica achando que cada caso é um caso, eu tenho que pegar elementos diferentes. Manda esses aqui, já está indo bem. Lítio, flúor, potássio. Agora eu fiz aqui a distribuição eletrônica deles. Lítio tem dois elétricos no primeiro nível, um no segundo. Flúor tem dois elétricos no primeiro nível, que não está representado, sete no segundo. Potássio tem um elétrico no último nível, oito no penúltimo, oito, dois, que não estão representados. tendência de ganhar elétrico fica negativo. Facinho de ver, muito fácil de ver, no período. No período. Quem tem a maior tendência de ganhar elétrico? O lítio ou o flúor. Aí você olha o lítio lá. O lítio tem um elétrico no último nível. Ele tem tendência de ganhar elétrico? Um elétrico no último nível, ele tem tendência de ganhar elétrico? Um elétrico no último nível, a tendência dele é ganhar elétrico? A tendência dele é perder, né? A tendência dele é justamente perder esse elétrico. Já o flúor, que tem sete elétricos no último nível, a tendência dele é ganhar e completar, então, o octeto. Completar o octeto. Então, a tendência do flúor é ganhar o elétrico. Completar o octeto. Certo? Essa é a tendência do flúor. Então, entre o lítio e o flúor, quem tem mais tendência de ganhar elétrico? Ué, flúor. Quem está na direita, com exceção de gás nobre. Gás nobre sai fora desse associado. Bom, gás nobre não tem tendência de ganhar nem perder. tá? Então, no período é fácil. Flúor, sete elétricos no último nível, dois para ganhar um, oxigênio, seis elétricos no último nível, dois para ganhar dois, nitrogênio, três elétricos no último nível, cinco elétricos no último nível, dois para ganhar três, tá certo? Os elementos que estão à direita, a tabela periódica, né? Os ametais. Ametais. Doidinhos para ganhar elétrico. Certo? Agora, entre o lítio e o potássio, o lítio tem um elétrico no último nível, tá doido para perder esse elétrico, e o potássio também tem um elétrico no último nível, tá doido para perder esse elétrico. Nenhum dos dois quer ganhar elétrico. Nenhum dos dois quer ganhar elétrico. Parra a mão. Como é que eu raciocino? Você vai imaginar que o núcleo está aqui, tá? Você vai imaginar que o núcleo está aqui. e um elétrico, certo? Passou beirando o átomo. Um elétrico passou aqui beirando o átomo. Um elétrico estava passeando aqui, passou beirando o átomo. Esse elétrico que está vindo aí, né? Esse elétrico que está passando ali, certo? Beirando o átomo, ele vai ser atraído pelo núcleo. Ele vai ser atraído pelo núcleo. Qual núcleo vai atrair ele mais forte? O núcleo do lítio ou o núcleo do potássio? Qual vai atrair esse elétrico mais forte, com mais força, com mais intensidade? O núcleo que está mais próximo. Exatamente, Rafael. É o núcleo do lítio. Porque esse elétrico, ele vai passar mais próximo do núcleo do lítio do que do núcleo do potássio. Porque o raio do potássio é maior, né? Olha o raio aí. O raio do potássio é maior. Certo? Esse elétrico está passando mais distante do núcleo. Vai ser menos atraído. E esse aqui passando mais perto do núcleo vai ser mais atraído. Então, o lítio tem mais tendência de ganhar elétrico do que o potássio. É uma porcaria essa tendência? É. Não é uma tendência importante, não. É uma porcaria. Mas é maior do lítio que do potássio. E, inclusive, Rafaela, tem um raciocínio que você pode fazer aqui bastante interessante. Esse raciocínio de que o lítio é menor puxa o elétrico com mais força do que o potássio, o flúor é menor ainda, né? O flúor é menor ainda. Tá certo, Lau? O flúor tem raio 42. O lítio tem raio 167. O potássio tem raio 243. Então, o flúor tem um raio menor ainda, o elétrico passa muito mais perto do núcleo. Então, é mais fortemente atraído. Então, vem um raciocínio, Rafaela e colegas, vem um raciocínio aí muito importante. a eletronegatividade é o inverso do raio. Então, se você guardar o raio, a tendência de ganhar elétron é o inverso. Por quê? Porque quanto menor o átomo, mais perto do núcleo o elétron vai passar, mais fortemente ele vai ser atraído. Então, tem aluno que fica desesperado. Nossa, mas é um tanto de diagrama que eu tenho que guardar. São nove diagramas. Pera, não é tanto assim, não. Dá para resumir. Guarde o do raio. O do raio é fundamental. Você guarda ele. E aí, você vai raciocinar essa história. Quanto maior o átomo isso, quanto menor o átomo aquilo. Então, quanto menor o átomo, quanto menor o átomo, mais ele atrai o elétron que passa perto dele. Maior a tendência dele ganhar elétron. Então, a eletronegatividade na tabela periódica cresce para cima para a direita, para cima nos períodos, para a direita nas colunas. Exatamente o inverso do raio. Então, qual é o elemento mais eletronegativo que tem na tabela periódica? O elemento mais eletronegativo é o flúor. É o elemento mais eletronegativo é o flúor. E o menos eletronegativo é a frância da outra parte. Olha, lembrando, pelo amor de Deus, gás nobre não entra nessa análise. Gás nobre não entra nessa análise porque gás nobre não tem tendência de ganhar nem perder. Passando aqui para o gráfico, olha aí de novo o gráfico. Olha o gráfico aí de novo. Certo? Pretinho, primeiro período. Lembra? Pretinho era o primeiro período. Esse pretinho aí é o hidrogênio. Esse pretinho aí é o hidrogênio. Vou aumentar a letra aqui. Nem está pequeno. Está em minuto. Esse primeiro aí, o pretinho aí é o hidrogênio. É o hidrogênio. raio 2,2. Raio não, eletro negatividade 2,2. Certo? Olha aí o hélio. Cadê o hélio? Não tem. O hélio é gás nobre. Gás nobre normalmente não tem tendência de ganhar elétrico. Certo? Está vendo? O hélio não tem. O neônio não tem. O argônio não tem. Tá? Então, a tabela está... O gráfico está banguela aqui, olha. porque aqui são os gás nobres. Certo? E esses gás nobres não tem tendência de ganhar elétrico. Certo? Então, hidrogênio 2,2. Hélio zero. Agora, pega aí o mítio. Olha lá. 1. Berilho 1,6. Boro 2. Carbono 2,5. 2,6. Por aí. Nitrogênio oxigênio flúor. E aí? O neônio zero. Aí começa a subir de novo. Sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofo, cloro. Aí o argônio, zero. Então, aqui é os três elementos mais eletronegativos. Olha os três elementos mais eletronegativos. firmes de eletronegatividade, as três maiores eletronegatividades do flúor, oxigênio, do cloro. O Ramon, isso aí está conflitando com um negócio que eu aprendi. Eu aprendi que o nitrogênio é bastante eletronegativo. É, realmente, o nitrogênio é bastante eletronegativo. O nitrogênio é um cara bastante eletronegativo. Eu já estudei uns negócios que, por causa da grande eletronegatividade que o nitrogênio, ele tem propriedades importantes. Sim, sim. Mas não é só eletronegatividade. Porque o nitrogênio é do segundo período. Então, ele só tem dois níveis. O raio dele é pequeno. O cloro é um pouquinho mais eletronegativo, está vendo? Mas o cloro tem três níveis. O raio dele é maior. Entendeu? Quer dizer, os dois têm grande tendência de ganhar elétron. Certo? Agora, na prática, como o nitrogênio é menor, fica do raio. É outra história, fica do raio. Certo? Ele acaba estando mais próximo do elétron, atraindo o elétron com bastante intensidade e acaba sendo mais importante que o cloro nesse processo. Mas é uma mistura de elétron e atividade com o raio. quando a gente analisa forças de atração, lei de Coulomb, cargas e raio. Cargas e raio. As forças de atração dependem de cargas, mas dependem de raios também. É inversamente proporcional à distância. Então, esse gráfico é baseado na escala de Linus Pauling, vocês já conhecem o Linus Pauling, lá na distribuição eletrônica. E a escala de Linus Pauling atribui como maior valor de eletronegatividade o valor 4, que é o do flúor. A maior eletronegatividade é a do flúor. Certo? 4. Nessa escala de Linus Pauling. Agora, por que o Linus Pauling não escolheu 4 como máximo da escala? Eu não tenho nenhuma ideia. Podia ser 10, 5, 10. Mas na escala só vai até 4. É esquisito, escala que vai até 4, é estranho. Mas é isso, o flúor é o elemento de maior eletronegatividade. Certo? E o que é eletropositividade? Eletropositividade é o contrário da eletronegatividade. Se a eletronegatividade é a tendência do átomo ganhar e elétrico ficar negativo, a eletropositividade é a tendência do átomo perder e elétrico ficar positivo. Perder e elétrico ficar positivo. É a eletropositividade. Certo? Aí, de novo, comparando o lítio e o flúor. Lítio tem um elétrico no último nível. Flúor tem sete. Quem tem mais tendência de perder elétrico? Quem tem mais tendência de perder elétrico? Flúor tem sete elétricos. A tendência dele é ganhar um. Lítio tem um elétrico. Louco para perder essa elétrica. Então, no período, a eletropositividade cresce para a esquerda. E na coluna? Lítio tem um elétrico no último nível. O potássio tem um elétrico no último nível. Os dois estão doidos para perder elétrico. Só que o elétrico do potássio está mais longe do núcleo. O elétrico do potássio está mais longe do núcleo. Então, ele é menos atraído pelo núcleo. Então, se o elétrico está muito longe do núcleo, o potássio, a tendência de perder o elétrico no potássio é maior. Então, a eletropositividade cresce para baixo nas colunas. E aí, voltando àquele raciocínio que nós fizemos agora há pouco, se quanto menor o átomo, inverso do raio, inverso do raio, se quanto menor o átomo, maior a tendência de ganhar elétron, quanto maior o átomo, maior a tendência de perder elétron. Quanto maior o átomo, maior a tendência de perder elétron. Então, eu falei com vocês o quê? Guarda o raio atômico. Guarda o raio atômico. Eletropositividade é igualzinho ao raio atômico. Maior o átomo, maior a tendência de perder elétron. Os elétrons estão mais distantes do núcleo. Certo? E quanto menor o átomo, quer dizer, o inverso do raio atômico, maior a eletronegatividade. Tá? Beleza? Isso aí? Essas propriedades? Então, daí, nós vamos voltar lá no início, tá? Para lembrar para vocês o seguinte. Deixa eu comentar essa linha aqui. Não precisa dela mais forte. Tá? que aqui separa metais a metais. Metais estão embaixo à esquerda da tabela periódica. Metais são eletropositivos. Metais têm tendência de perder elétron e ficar positivo. metais têm tendência de formar cátions. Certo? Certo? Vou escrever aqui embaixo. Eletropositivos tendência de perder elétrons com formam cátions. Formam bases. Isso aí deixo para depois, mas já vou adiantando aí de uma vez. Metais. Essas são as características dos metais. Eles são eletropositivos, têm tendência de perder o elétron, consequentemente formar cátions e formar bases, como hidrófilo de sódio, hidrófilo de potássio, hidrófilo de cálcio, etc. Já os ametais são eletronegativos, tendência de ganhar elétrons, formam ânions, ganha elétrons, formam ânions e formam ácidos. Certo? Formam ácidos. É muito importante você perceber essa diferença entre metais, entre metais, esquerda da tabela periódica, e há metais ou não metais. É importantíssimo você ter essa noção. Entendeu? Você ter um raciocínio limpo, né, em química. Certo? Você ter um raciocínio claro, preciso, sem controvérsia, né, em química. Gosto muito de bater nisso aí, porque eu acho que isso é fundamental. Próxima propriedade. Energia de ionização conhecida também como potencial de ionização. energia de ionização ou potencial de ionização. O que é isso? É a energia necessária para remover um elétron de um átomo que se encontra no estado gasoso. Energia necessária para remover um elétron de um átomo que se encontra no estado gasoso. Então, olha a equação aqui. O átomo X no estado gasoso, vou fornecer energia para ele, que ele vai virar X mais porque vai perder o elétron. A energia vai remover o elétron do átomo. Como assim, Ramon, que a energia remove o elétron do átomo? Gente, modelo a toque de borne. Se eu dou energia para o elétron, ele pula para níveis mais externos. Uma hora ele sai do átomo, uma hora ele se perde. Então, qualquer quantidade de energia que eu tenho que dar, esse elétron sair pulando, 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 e uma hora sair do átomo. essa energia é a energia de ionização. Certo? Então, de novo, vão pegar os mesmos elementos e você vai me falar onde que eu vou gastar mais energia para tirar o elétron. no lítio ou no flúor? Então, o lítio, ele tem um elétron no último nível. Chiquinho de energia que você dá, esse elétron sai. Dois para perder esse elétron. Um elétron no último nível é tendência a perder o elétron. O flúor, tem sete. O flúor está doido para ganhar um elétron. O flúor está doido para ganhar um elétron. Você vai tirar, vai ter que gastar muita energia. Você vai ter que gastar muita energia. Você tirar o elétron do flúor vai ser muito difícil. Porque está doido para ganhar, você vai lá para tirar. Certo? Você gasta muita energia. Então, no período, a energia necessária para remover o elétron cresce para o direito. E na coluna, cresce para cima. Com razões óbvias. O lítio e o flúor e o potássio. Para tirar o elétron do potássio, você faz demais. É só olhar para ele. Ele já está muito distante do núcleo. Potássio está doido para perder esse elétron. Esse elétron está muito distante do núcleo. De que energia que você dá de sair? A olíde também está doida para perder o elétron. Mas o elétron está mais perto do núcleo. Então, é um pouquinho mais difícil. Eu preciso fornecer um pouco mais de energia. Certo? Para arrumar. Aí ficou igual a elétron negatividade? Claro. Ficou igual a elétron negatividade. Ficou invés do raio. Porque quanto menor é o raio, quanto menor é o raio, mais perto os elétrons estão do núcleo, mais energia eu preciso para arrancar o elétron. Agora, com um detalhe, com um detalhe. gás nobre entra. Gás nobre vai entrar no raciocínio. Se você quiser tirar um elétron do hélio, vai ser extremamente difícil. Já está com dois elétrons lá, estável toda a vida, menor átomo de todos. Os elétrons mais perto do núcleo possível. Está certo? Comparando com os outros elementos. e você vai querer arrancar o elétron mesmo? Gasta energia do caramba. Então, na energia de ionização ou potencial de ionização, o gás nobre entra na análise. O gás nobre entra. Ele não entra na elétron negatividade, mas aquele. Olha aí os gráficos. Olha aí os gráficos. Tirar o elétron do hidrogênio, 1.300, do hélio, 2.300, 2.400, sei lá. Passou para o período de baixo. Político, perigo, bolo, tem umas quedinhas aqui, não se preocupe com isso, não. Olha a tendência geral. Subir, tendência geral, subir, tendência geral, subir, subir, subir. Vendo? Olha quem está no topo de cada cor dessas aí. Os gás novos. O gás novo do primeiro período, o gás novo do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto. Os gás novos estão mais à direita, então eles têm as maiores energias de ionização. É onde é mais difícil remover a elétron. Gasta-se mais energia. Agora tem uma análise aqui, importantíssima. olha esse gráfico. Olha esse gráfico aí. Magnético. Energia de ionização. Eletron removido. Tirei um elétron. Tirei um elétron. Está em inglês aqui, mas você sabe, né? Primeiro elétron removido, energia 740. Segundo elétron, 1450. Tirei um elétron, depois tirei outro. Elétrons removido. Tirei um, precisei de 740. Para tirar o outro, 1450. Por quê? Por que tirar o próximo elétron é mais difícil? Duas razões. Quando você tira o elétron, o átomo encolhe. Se o átomo encolhe, os elétrons que ficarem ficam mais perto do núcleo. É mais difícil tirar. Segunda razão. Quando você tira o elétron, o átomo fica positivo. Se você tirar uma parte negativa dele, ele não vai deixar. Ele vai atrair de volta. Certo? Bom, tirei dois elétrons. 700, 1400. Agora que eu vou tirar o terceiro elétron, deu um salto para 7 mil e borrachinha. Aumentou demais. Deu uma subidão aqui. Por quê? Porque quando eu tiro elétron, eu tiro a partir do último nível. Lembra como é que faz a distribuição eletrônica de cátion? Você faz a distribuição eletrônica. 2, 8, 2. A distribuição do magnético. Tirei um elétron aqui. Tirei um elétron aqui. Tirei dois elétrons. Na hora que eu vou tirar o terceiro, eu vou tirar de um nível mais próximo do núcleo. Então, o terceiro elétron para ser removido vai ser muito mais difícil do que o primeiro e o segundo. Normalmente, é o triplo da energia ou mais. O triplo ou mais da energia. Aqui é praticamente cinco vírus a quantidade de energia. Então, tirar os dois foi mais fácil porque o magnésio tem tendência de perder esses dois e na hora que ele fica com oito elétrons no último nível fica difícil. Aí, tirei o terceiro, o quarto, o quinto, vai só aumentando. Está vendo? Vai aumentando um pouquinho. Sete mil, dez mil, treze mil, oito mil, vinte e um mil, vinte e cinco mil, trinta e um mil, vinte e cinco mil. Pronto. tirei os oito elétrons aqui. Tirei os oito aqui. Falta tirar dois. Então, na hora de tirar o penúltimo elétron, olha a energia que eu vou precisar. Cento e setenta mil. Por quê? Porque está no primeiro nível, muito mais perto do núcleo, muito mais atraído pelo núcleo. e para tirar o último alaceno, noveenta mil. Então, gente, esse gráfico aqui é o seguinte. Se você for analisar com os seus conhecimentos que você tem hoje de distribuição eletrônica, níveis, subníveis, blá, 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 você vai perceber o seguinte. Olha aqui. Deixa eu... Esses dois elétrons aqui é do primeiro nível. Foi fácil tirar. Os elétrons do segundo nível já foram mais difíceis. E os do terceiro nível, mais difíceis ainda. Se Niels Bohr, se Niels Bohr tivesse feito isso aí, se ele tivesse tecnologia para isso, porque na época dele não tinha, se ele conseguisse medir as energias de ionização, ele ia ver facilmente que os níveis existem. Está certo? Ele ia ver facilmente aqui, olha. Esses dois foram fáceis de tirar. Por quê? Porque eles estão no último nível. Esses oito foi mais ou menos, eles estão no nível intermediário. E esses dois foi muito difícil, porque eles estão no nível, numa distância mais próxima do núcleo. Está certo? Então, isso é muito interessante. Lembrando, quantos elétrons esse átomo tem no último nível? Dois. Você olha aqui. O último nível são os primeiros elétrons a ser removidos. Não é aqui, não. Esses aqui são os últimos elétrons a ser removidos. O décimo primeiro e o décimo segundo são aqueles que estão mais próximos do núcleo. Toma cuidado para não inverter a linha de raciocínio. Então, se o cara te dá um gráfico desse aí, pergunta a valência do elemento, ele nem fala o elemento qual é. Mas você vê aqui, dois são fáceis de tirar, dois elétrons no último nível. Tendência a perder os dois elétrons a valência dois. Cátion mais dois. Olha aqui. Esses elétrons aqui são os mais fáceis de tirar. Depois, esses aqui. E os mais difíceis de tirar são esses aqui. Esses são os mais perto do núcleo. Primeiro nível, dois elétrons. Faz de conta, né? Faz de conta que o núcleo está aqui, né? Aí você tem um nível aqui, você tem um nível aqui, você tem um nível aqui. Faz de conta um negócio desse aí. Certo? Então, quantos elétrons esse átomo tem no último nível? Cinco. Cinco. Os mais fáceis de tirar aqui. Mil, mil novecentos, dois novecentos, quatro novecentos, seis, duzentos. Agora aqui, mais que triplicou. De seis, duzentos para vinte e um mil. Está vendo? Então, esses cinco aqui estão no último nível. Esse elemento tem cinco elétrons no último nível. Mesmo que você não soubesse que é o fósforo, você falaria. Olha, tem três níveis, cinco elétrons no último nível. Mas é a tabela periódica. Três níveis, coluna 5A, é o fósforo. Tendência de ganhar três elétrons. Dá para perguntar coisa demais disso aí. Tá? Minha ônibus. Oito elétrons, dois elétrons. Só tem dois níveis. Um nível com dois, um nível com oito. Olha o núcleo aqui. Primeiro nível, segundo nível. Né? Primeiro nível, segundo nível. Oito elétrons no último nível. Oito elétrons no último nível. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dois no primeiro. Dez elétrons, neônico. Certo? Não tem valência, né? Valência zero. Perfeito? Essas análises? Então, toma cuidado. O cara pode te dar essa tabela e não vai te dar a tabela completa. Ele vai te dar lá os oito primeiros elementos. Os oito primeiros elétrons. Os oito primeiros elétrons removidos. Ele vai te dar aquela tabela e vai dar o gráfico só de pedaço de tempo. Ele não vai dar tudo, não. Se não, você conta os elétrons. Quinze, quinze é o fóssil. Não vai dar tudo. Vai dar um pedaço. Tá? Ele te dá lá os dez primeiros elétrons removidos, os oito primeiros elétrons removidos, os seis primeiros elétrons removidos. Depende, tá? Do elemento. Você precisa daquela informação, né? Então, você viu que esses cinco fai-fáceos próximos ao edifício? Quer dizer que esses cinco aqui estão no último nível. Esse átomo tem cinco elétrons no último nível, tá? Esse átomo tem cinco elétrons no último nível. Coluna cinco átomos da tabela periódica, tá? Coluna cinco átomos da tabela periódica. Hoje, nós temos visita. Esse sinal está aqui do lado. Gosto de quinto. Não é, Fih? Gosto muito de quinto. Tá aqui, sussurrando. Bom, é, é, outra propriedade, outra propriedade. Afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica. Você vai dizer, ah, é quem está afim de elétrons, né? Quem está, quem quer ganhar elétrons, é a mesma coisa que a eletronegatividade. É por aí, tá certo? É por aí. Só que afinidade eletrônica é uma medida de energia. É uma medida de energia, tá? Olha o conceito em amarelo aí embaixo. Afinidade eletrônica é energia emitida por um elétron quando ele entra no átomo que está no estado de alvo. Energia emitida por um elétron quando ele entra no átomo no estado de alvo. Quatro. se o elétron está no átomo, eu vou tirar ele, eu tenho que fornecer energia, né? O elétron está no átomo, eu vou tirar ele, eu tenho que fornecer energia. Fornece energia, tira o elétron. Se eu coloco o elétron, ele emite energia, é o contrário. Certo? É o contrário. Então, afinidade eletrônica, conceitualmente, é o contrário de energia de ionização. Energia de ionização, energia necessária para remover o elétron. Quanto que eu tenho que fornecer de energia, processo endotérmico com soloenergia, quanto que eu tenho que fornecer de energia para remover um elétron átomo? Tá? Quanto que eu tenho que dar de energia? Agora, a afinidade eletrônica ou eletroafinidade é o contrário. Certo? O elétron vai entrar no átomo, o elétron está entrando no átomo, certo? E emitindo energia. Quanto de energia que ele emitiu? Aí os alunos falam assim, mas aí está claro, se a energia de ionização cresce para cima para a direita, a afinidade eletrônica e tal vai ser o contrário. Não, não vai não. Não vai não. A afinidade eletrônica vai crescer assim também. Tá? Vai crescer do mesmo jeito. Ramon, mas o conceito é o contrário. Ou eu estou tirando elétron, ou eu estou colocando, que eu sei. Vamos fazer uma simplificação? É uma simplificação, não é a realidade não, é uma simplificação. gastei X de energia para tirar esse elétron do flúor. Gastei X de energia para tirar esse elétron do flúor. Tá? Se eu devolver, ele vai liberar quanto? Gastei X para tirar ele. Se eu devolver, ele vai liberar quanto de energia? gastei X para remover. Se eu devolver ele para o ápio, ele vai liberar quanto de energia? Hein? Gastei X para remover. Na hora que eu devolvo ele para o ápio, ele vai liberar quanto? X também. O gato aqui já estava nervoso, já estava nervoso porque ele já estava respondendo. Mas se você gasta X de energia para arrancar o elétron, você vai devolver. Se esse elétron vai entrar no ápio, ele libera o mesmo X. O mesmo X. Então, se eu gastei X para tirar o elétron do flúor, energia de ionização, se o elétron for entrar, vai liberar X. X. Gastei metade para tirar o do lítio, voltava a liberar metade. Um décimo para tirar do potássio, voltava a liberar um décimo. Então, o crescimento da afinidade eletrônica é igual a energia de ionização. É a mesma coisa. Para cima, para a direita, mesma coisa. Se eu gastei muito para tirar elétron aqui, o elétron voltava a liberar muito. Se eu gastei pouco para tirar elétron aqui, voltava a liberar pouco. o gás 9 não entra porque o gás 9 não tem tendência de receber a elétron. O gás 9 não entra. Agora, essa afinidade eletrônica às vezes até surpreende que tem uns estimulados que perguntam de afinidade eletrônica, mas é uma das propriedades mais difíceis de medir na tabela periodística. É uma das propriedades mais difíceis de ser medida. tanto que você vê o gráfico aí. Aquela cerca, aquela cerca feia. Tem um pau aqui, o outro é 10 metros de distância. A cerca mal feita, mal acabada. Tem vários elementos que a gente não consegue medir a afinidade eletrônica deles. Mas o aspecto geral é esse, é crescer para a direita igual a energia de ionização. Igual a energia de ionização. Então, nós temos, nós temos, vou fazer aqui esquematicamente. Esquematicamente, tá, gente? Bem esquemático. Vou até diminuir isso aqui. Nós temos duas propriedades na tabela periodística que crescem assim. e nós temos três propriedades na tabela periodística que crescem assim, ao contrário. Certo? Então, para a esquerda e para baixo, nós temos o raio atônico e a eletro-positividade. Certo? Para cima e para a direita, a eletronegatividade, a energia de ionização ou potencial de ionização, tá? e a afinidade e a afinidade eletronegatória. Ou eletro-afinidade. Ou eletro-afinidade. Então, se você guardar o gráfico de raio atônico, cinco propriedades estão na sua mão aí. Tá? Eletro-afinidade é igual e as outras três ao contrário. Tá? Cuidado com gás nove, tá? Cuidado com gás nove. Gás nove não tem eletro-afinidade, não tem eletro-inatividade, não tem afinidade ao neutrônico, mas raio atônico e energia de ionização, esse tempo. Dá. Tá bom? Então, se dá as nove propriedades, cinco estão aí. A outra é a valência, que você acha facilmente, tá? E as outras três que estão faltando são as chamadas de propriedades macroscópicas, tá? Essas aqui, ó, que estão faltando, propriedades macroscópicas, você não tem linha de raciocínio, de distribuição eletrônica, esses negócios. Essas aqui é na decoreba mesmo. Essas aqui é na decoreba mesmo, tá? Essas aqui não tem jeito, tá certo? Você vai na decoreba, que é a melhor coisa que você pode fazer. Tá? Então, o primeiro é o volume atônico. São propriedades macroscópicas, tá? Não é do átomo em si, é do conjunto de átomos. Os átomos, mas os espaços vazios entre eles, leva tudo em consideração. Então, o volume atônico, volume atônico é fácil, volume atônico é o volume do átomo. Não, não é, não. Claro que não. Se o volume atônico fosse o volume do átomo, ia ser igual ao raio, né? Quando maior o raio, maior o volume. Volume atônico é o volume ocupado por um mol de átomos. Volume atônico é o volume ocupado por um mol de átomos. Assim como massa atônica é a massa de um mol de átomos. Você tem o volume atônico, volume de um mol de átomos. Massa atônica é a massa de um mol de átomos. Mol vocês conhecem, né? Mol é aquela grandeza que nós vamos cuidar depois aí. 6,02 às 10,23, né? 602, sextilhões de átomos. Então, o volume atônico cresce desse jeito aí, para baixo, para as beiradas. Então, os elementos de maior volume atônico estão embaixo das beiradas. Aqui estão os maiores volumes atônico. Então, aqui, quanto mais vermelho, maior o volume atônico. Está vendo? Os mais vermelhos embaixo na beirada. Isso que está em branco é porque o pessoal não conseguiu medir elementos artificiais, elementos raros, tudo desse tipo. Mas você vê que o mais vermelho está nos cantos e embaixo. Ramoncio, eu não vou guardar esse trem nunca. Vai, vai sim. Vai guardar. Esse aqui é o mais fácil que tem de guardar. A propriedade mais fácil que tem de guardar é esse aqui. Mas por quê? Porque se você emendar as pontinhas aqui, você tem um V de volume. Se você emendar essas pontas aí, você tem um V de volume. Está certo? Então, o volume atônico é só lembrar disso. São três setinhas e você emendando as pontas dela de forma a letra V de volume. O volume morreu. A mais chata vira a mais fácil de guardar. Está certo? Densidade. Densidade. na tabela periódica cresce para o meio e para baixo. Os elementos mais densos. Os elementos mais densos da tabela periódica estão nessa região. Está vendo? Está mais avermelhada. Os elementos mais densos da tabela periódica. Mais para o meio e para baixo. Os elementos mais densos de todos. O ósmeo e o irídico. com densidade de 22,6 quilos por litro. 22,6 quilos por litro. 22,6 quilos por litro. Está certo? Quer dizer, um litro d'água, você sabe, um litro d'água é um quilo. Um litro de ósmeo ou de irídio são 22,6 quilos. São metais extremamente densos. E junto a ele os outros, a platina, o ouro, que é quase 20 quilos por litro. O chumbo também. O mercúrio não está marcado aqui porque ele é líquido, mas ele é extremamente denso. O tungsteno é extremamente denso. Então, o volume forma esse V e a cidade concentra aqui no meio da tabela periódica. E a última propriedade são os pontos de fusão e ebulição. Os pontos de fusão e ebulição. Aí, nas colunas 1 e 2, pontos de fusão e ebulição eles crescem para cima. Sabe que o franço, por exemplo, aqui, o sésio, o ponto de fusão deles é baixíssimo. O metal, o sésio, o metal sésio, derrete. Se você pudesse pegar ele com a mão, porque você não pode pegar ele com a mão porque vai dar as queimaduras feiras, reage com a água da sua mão. Mas, 30 graus aí, o sésio está derretendo. Então, o ponto de fusão e ebulição da coluna 1 e 2A é para cima. E o resto da tabela é igual à densidade. Para o meio, para o meio e embaixo, o maior ponto de fusão e ebulição é o do tungstênio. Por isso que ele era usado em filamento de lâmpada, lâmpada antiga, que é a lâmpada incandescente. Ainda existem umas lâmpadas hoje aí, são chamadas lâmpadas de croicas, que tem filamento também. Usa o tungstênio porque não derrete. O ponto de fusão dele é muito alto, 3.400 graus. Então, ele esquenta muito, emite luz, mas não derrete. Mas usa o tungstênio. Então, está aqui, está vendo? Os maiores pontos de fusão no meio e embaixo, maiores pontos de ebulição no meio e embaixo também. Aí tem umas exceções. Diamante, evidentemente, tem ponto de fusão de redução mutual. Mas está mais no campo das exceções. Aqui, então, é isso que eu acabei de falar. Filamento das lâmpadas incandescentes. Esse tipo de lâmpada hoje não é fabricado mais, mas ainda existe lâmpada de filamento, que é a lâmpada de troika. O filamento vai em altíssima temperatura, então é feito com o tungstênio para não derreter. Agora, se o vidro quebrar, certo? Se o vidro quebrar, o filamento queima. A lâmpada queimou, o filamento queima. Se o vidro quebrar, o filamento queima. Por quê? O que é o gás presente no interior da lâmpada é o argônio. É o gás nobre. É o gás nobre mais abundante na atmosfera. Ele é 1% da atmosfera. Certo? O gás nobre não reage com o filamento. Então, quando a lâmpada está inteira, o gás que está em volta do filamento ali é o argônio. Ele não reage com o filamento. Apesar do que o filamento está em altíssima temperatura. se você queimar a lâmpada, o oxigênio entra. Aí, se o oxigênio entrar, ele vai reagir com o filamento, com o metal do filamento. Vai queimar o filamento. Já viram o bombril pegar fogo? Bombril seco, você põe fogo nisso, sai rodando, sai faísta para todo lado. É a mesma coisa. O filamento tungsteno é igual o bombril. Se botar fogo nele, pega fogo. Então, ele não queima porque dentro da lâmpada não tem oxigênio. Mas se a lâmpada quebrar, entrar o oxigênio lá dentro, queima aí. Está vendo? O filamento queimou. Literalmente. Queimou literalmente. Exercício de fixação. Coloque em ordem crescente de raio. Coloque em ordem crescente de raio. Esses carinhas aqui. geralmente, eles vão te dar elementos que estão próximos da tabela periódica. Vão te dar a tabela periódica. Você tem que saber número atômico. Alguma coisa, você precisa de informação. E, às vezes, só de olhar na tabela periódica, você tem as informações que você precisa. Só de olhar na tabela periódica. Então, olha aqui. Eu já resolvi. Então, está aqui. Magnético. Magnético tem número atômico 12. Se você olhar na tabela periódica, ele está no terceiro período. Ele tem três níveis. O alumínio, número atômico 13. Se você olhar na tabela periódica, ele tem três níveis. Ele tem três níveis. Só que o último nível dele tem três elétricos. o último nível do alumínio tem três elétricos. E esse alumínio perdeu três elétricos. Então, o alumínio tinha três níveis. Tinha um terceiro nível aqui, com três elétricos, mas ele perdeu que é alumínio três mais. O flúor tem dois níveis. Segundo período da tabela periódica. O flúor tem dois níveis. O último nível dele tem sete elétricos. Aí, ele ganhou um, né? Dois mesmo, mas continuou com dois níveis. O numeratório do flúor é nove. O argônio tem três níveis, numeratório 18. O potássio tinha quatro níveis, um elétrico no último nível, coluna 1A, mas ele perdeu o elétrico e ficou com três níveis. E o ferro tem quatro níveis. Era o quarto período da tabela periódica. Então, com a tabela periódica na mão, e esse exercício agiliza muito. Você tem que saber quantos níveis ficaram. E aí, você vai analisar o que é agora? Quem tiver mais níveis é o maior. É o ferro. O ferro tem quatro níveis, o ferro é o maior de todos. Quem tiver dois níveis são os menores, alumínio e flúor. Alumínio e flúor são os menores. Quem é o menor deles? Quem é o menor deles? O alumínio ou o flúor? Aí, você vai olhar. O alumínio tem treze prótons puxando os dois níveis. O flúor tem nove prótons puxando os dois níveis. Então, o alumínio puxa mais, os níveis se aproximam mais do núcleo, os níveis se aproximam mais do núcleo, o alumínio fica menor. Então, o alumínio vai ser menor que o flúor. podia ter mais prótons puxando os níveis para perto do núcleo. Agora, sobraram aí, o magnésio com três níveis, o argônio com três níveis e o potássio com três níveis. Quem vai ser o menor deles? O potássio. Dezenove prótons puxando os três níveis. Depois, o argônio, dezoito prótons puxando os três níveis. E doze prótons puxando os três níveis vai ser o maior deles. Percebeu? Então, nesse tipo de exercício, você tem que fazer isso. Agora, é claro que dependendo da informação que você tem, você vai ter que fazer distribuição eletrônica inteira, um S2, dois S2, dois P6, colocar elétrico, tirar elétrico. A tabela periódica me adianta para caramba isso. Ela me atalha muito o exercício. Com a tabela periódica, o exercício é muito atalhado. certo? Mas, toma cuidado. Às vezes, demora um tempo para você chegar nessa conclusão. E aqui, um caso interessante, o enxofo, o enxofo 2 menos e o enxofo 2 mais, todos eles têm 16 prótons puxando os três níveis. Todos eles têm 16 prótons puxando os três níveis. Aí, você fala, mas são do mesmo tamanho? Não, não são, não. Não são. Porque aí, tem uma lógica que você tem que seguir. Quem perder elétrico vai ficar menor. Quem perder elétrico perdeu o eletrocero. Isso é o menorzinho mesmo. É o enxofo 2 mais. Isso é o menorzinho. E quem ganhou elétrico expandiu o eletrocero. Aumentou o eletrocero. Vai ser o maior deles. Então, nesse caso, especificamente, apesar de eles ter o mesmo número de níveis e a mesma carga do núcleo, puxando esses níveis, carga nuclear, lembra? Carga nuclear? Pois é, é ela. Eles têm a mesma carga do núcleo puxando os três níveis, mas quem ganhou a elétrica tendência é aumentar, é expandir a eletrocero. Quem perdeu a elétrica tendência é encolher a eletrocero. Então, a gente tem que dizer isso é manjado, por anos vestibulares, muito manjado. Certo? Porque a segunda energia de ionização do sódio é maior que a segunda energia de ionização do magnético. Segunda energia de ionização. Segunda, tá? Primeira e segunda. Estou falando da segunda energia. Ah, porque está para a esquerda, está para a direita? Não. Esse negócio de esquerda e direita é a primeira energia de ionização. Isso aqui é para tirar um elétrico. Quando eu vou analisar e tirar o segundo elétrico, aí eu tenho que estudar o caso. Aí eu tenho que estudar o caso. Tá? Então, está lá a pergunta. Por que a segunda energia de ionização do sódio é maior que a segunda energia de ionização do magnético? Está falando que é. Está falando que é. Ah, realmente é menor. Já te falou isso. Então, você faz a distribuição de etrana do sódio e do magnético. Sódio, 2, 8, 1. Sódio, número atorco, 11. 2, 8, 1. Magnésio, número atorco, 12. 2, 8, 2. Então, aqui, ó. Vou tirar o elétrico do sódio. Faço demais. Eu só tenho um elétrico muito bonito. Está doido para perder esse elétrico. Vou gastar um pouco de energia. Primeira energia de ionização do sódio. Primeira. Aí você faz sim tirar esse elétrico. Está doido para perder. Magnésio vai ser um pouquinho mais difícil. certo? Porque são dois elétricos. Mas é fácil também. Mas ele não está perguntando da primeira. Ele está perguntando da segunda. Porque a segunda do sódio é maior que a segunda do magnético. Porque na hora que eu vou tirar o segundo elétrico do sódio, o elétrico se encontra no nível mais interno. Se encontra bem mais próximo do núcleo do que o segundo que eu vou remover do magnésio. Porque ainda está no terceiro nível. Entendeu? Então, é muito mais difícil tirar o segundo elétrico do sódio porque está no nível mais próximo do núcleo. E o segundo elétrico a ser removido do magnésio ainda se encontra lá no último nível. tá? Então, a resposta é embaixo. Porque o segundo elétrico a ser removido do sódio encontra no nível mais próximo do núcleo do que o segundo elétrico a ser removido do magnésio. Perfeito? Certíssimo? Mas já disse aí, viu? Considere os valores das oito primeiras energias de ionização para dois elementos hipotéticos Z e W. Determine os íons mais estáveis de Z e W. Então, olha aqui. Z, primeira energia de ionização. Energia para tirar um elétrico. Tirei um elétrico. gastei 73. Segunda, 145. Terceira, 700. Opa! Aumentou demais. Mais do que triplicou. Então, isso me dá a entender que Z tem dois elétricos no último nível. Esses dois foram fáceis de tirar. Estão no último nível. Difícil, 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 só no nível mais interno. Z tem dois elétricos no último. Então, qual é a tendência de Z? Perdeu os dois elétricos. Formar qual íon? Z dois mais. Z dois mais. W. 101, 190, 290, 496, 627, 2.70 e tanto. Ou mais do que triplicou. 2.500, 2.500, Então, W tem cinco elétricos no último nível. Qual é a tendência dele? Ganhar três. Formar o íon três menos. Certo? Então, Z. A tendência de Z é perder esses dois elétricos que estão no último nível, virar Z dois mais. e a tendência de W, que tem cinco elétricos no último nível, é ganhar três, completar o quê? W, três menos. Cite a fórmula de um possível composto entre Z e W. Então, Z tem valência dois, tendência de perder dois elétricos. W tem valência três, tendência de ganhar três, cruzando disso aqui. Z3, W2. Escrevendo sempre o positivo primeiro, tá? Z é positivo, ele a gente escreve primeiro. tá? Escrevendo positivo primeiro. Z, 3, trago, 2. Possível composto formado. Beleza? Certíssimo? Então, isso encerra aí a tabela periódica, tá? Salvar aqui. 2, 2, 3, 3,